É isso aí pessoal, quinta-feira 28 de agosto de 2014, Praia do Gonzaga Santos e eu vim até aqui para falar sobre o Cinearte Posto 4. Antes de mais nada, falando sobre o Posto 4. É um posto de salvamento, do outro lado do posto, por exemplo, tem a saída para os guarda-vistas, os salvavidas, preparados aí para atender a população, porque estamos em plena praia do Gonzaga. Esses postos foram construídos com essa finalidade de ter o salvavidas, também tem banheiros, e nos anos 70 e 80, eles abrigavam, ao invés do cinema, claro, todos os postos tinham postos telefônicos, exatamente. As pessoas não tinham telefone, tanto telefone como hoje existe, né, com a facilidade do celular, mas nos anos 70, ter um telefone em casa era um privilégio. Então as pessoas vinham aqui para usar o posto, porque haviam cabines telefônicas, as pessoas podiam usar tanto local, mas as pessoas vinham para fazer interurbanos. Existiam pessoas, funcionários da Telesp, que faziam as chamadas para as pessoas aqui. Lógico que com o fim dessa era de precisar de ter telefone, etc., as pessoas começaram a ter telefones em casa, então começou a ter-se outros usos para esse espaço tão privilegiado em plena praia. Então em Santos a prefeitura implantou o Cinearte Posto 4, como o nome já diz, é um cinema voltado para a exibição de filmes fora do circuito comercial. Por exemplo, hoje está em cartaz o filme Minha Irmã, pelo título aqui, é um título francês, então é um filme que ganhou, olha só, Urso de Prata. Enfim, são filmes de arte que são exibidos com preços super convidativos. Por exemplo, a inteira custa R$ 3,00 e a meia R$ 1,50. Quer dizer, é uma oportunidade das pessoas poderem assistir um filme de arte num cinema em plena praia de Santos. As sessões, por exemplo, aqui, são, olha só, às 4, 6 e meia da tarde e 9 da noite. Tem um site que vocês podem acessar, cinearteposto4.com.br, que aí você pode acessar e verificar qual é o filme em cartaz, que é um projeto da Prefeitura de Santos, obviamente, com preço super e vale a pena, né? Porque R$ 3,00 a inteira e R$ 1,50 a meia é algo assim que realmente vale a pena. É isso aí, pessoal. Praia do Gonzaga em Santos, pertinho ali do Canal 3. Ali temos a concha acústica, que está em reforma porque eles querem fazer o isolamento acústico, porque a concha acústica foi construída voltada para os prédios e, obviamente, que nos primeiros anos de uso incomodava bastante os vizinhos. E um dia a gente vai falar a respeito da concha acústica, fica pra uma próxima oportunidade. É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.